Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR. No último dia da visita oficial à Rússia, os presidentes Michel Temer, Vladimir Putin e ministros dos dois países assinaram uma série de acordos para ampliar o comércio bilateral e os investimentos. Após reunião com Putin e a assinatura dos atos, Michel Temer destacou que há espaço para mais cooperação, especialmente na área econômica e em temas internacionais. A repórter Thaisa Dias está em Moscou e traz os detalhes. Eliminar barreiras para promover a ampliação do comércio e de investimentos entre Brasil e Rússia. Esse é um dos principais objetivos dos acordos assinados pelos presidentes dos dois países ao final da visita oficial de Michel Temer à Moscou. Um deles vai permitir a troca de dados tributários de maneira eletrônica antes do embarque de exportações para facilitar os processos no país importador. Outro vai possibilitar a aplicação de preferências tributárias da União Euroasiática ao Brasil para impulsionar as relações com a Rússia. Tal como a Rússia, o Brasil reconquistou o controle sobre a inflação. A hora, portanto, é de nos aproximarmos cada vez mais. Esse, aliás, é o sentido dos acordos hoje assinados. Acordos de facilitação de comércio, investimentos e de aprofundamento do diálogo político. Haverá uma plataforma onde, num ambiente seguro, os agentes da doana brasileira e da Rússia depositarão informações. O comércio com a Rússia cresceu nos últimos meses e a avaliação do governo é que a visita de Michel Temer vai impulsionar ainda mais a relação comercial. Consideramos que foi um sucesso a viagem presidencial à Rússia. Haja vista que nós assinamos cinco documentos foram assinados, cinco atos. E esses atos têm um potencial gigantesco de aumentar a corrente de comércio porque, entre eles, nós tivemos um ato do Midik com a contraparte aqui da Rússia para facilitação de comércio. Na cerimônia de assinatura dos atos, o presidente Vladimir Putin falou sobre os investimentos russos no Brasil, que, segundo ele, acumulam mais de um bilhão e meio de dólares e destacou o setor de transportes. O programa Brasília para modernizar a infraestrutura nacional. As companhias russas de transporte estão prontas a aderir à realização de um novo programa brasileiro para modernizar a infraestrutura de transporte nacional. Temer e Putin também estabeleceram um programa de consultas políticas a ser cumprido por Brasil e Rússia entre 2018 e 2021 em temas bilaterais, regionais e multilaterais. Também assinaram uma declaração conjunta para fortalecer o diálogo estratégico entre Brasil e Rússia em diferentes temas de política externa, inclusive no âmbito das Nações Unidas, do BRICS, que também inclui Índia, China e África do Sul, e do G20, grupo formado pelos 20 países com as maiores economias do mundo. No próximo semestre, quando o Brasil terá a presidência do Mercosul, trabalharemos por uma maior aproximação com a União Econômica Eurasiática. Compartilhamos o entendimento de que as instituições internacionais devem ser mais representativas e eficazes. Antes de encontrar o presidente Putin, Michel Temer também se reuniu com a presidente do Conselho da Rússia, Valentina Matyvienko, e com o primeiro-ministro Dmitry Medvedev. Temer também entregou flores no túmulo do soldado desconhecido. O monumento foi construído para honrar soldados que morreram em guerra e não tiveram os corpos identificados. Encerrando a visita a Moscou, ele destacou o intercâmbio cultural entre Brasil e Rússia e a cooperação na organização de grandes eventos esportivos. A Rússia vai sediar a Copa do Mundo de Futebol em 2018 e o presidente brasileiro deixou uma aposta. Quem sabe não teremos uma final entre as seleções do Brasil e da Rússia. E da Rússia, o presidente Michel Temer segue para a Noruega. Lá ele se encontra com autoridades e empresários. A nossa equipe já está em Oslo e o repórter Paulo La Sálvia traz os detalhes da agenda. Esta é a primeira visita oficial do presidente Michel Temer à Noruega. São dois dias de compromissos aqui na capital, Oslo. Nesta quinta-feira, o presidente Michel Temer se encontra com empresários noruegueses. Segundo o Banco Central, a Noruega é o oitavo país em volume de investimentos estrangeiros diretos na economia brasileira, principalmente no setor de petróleo e gás natural. Já na sexta-feira, o presidente Michel Temer tem reuniões com as principais autoridades do país, como, por exemplo, a primeira-ministra Erna Soudberg, o presidente do parlamento norueguês Olemyk Thomensen e o rei Harald V. Também estão previstas uma conferência de imprensa e um almoço oferecido pelo rei ao presidente Michel Temer no Palácio Real, de Oslo, na Noruega, Paulo La Sálvia. A Polícia Federal apreendeu produtos contrabandeados no terminal de cargas do Aeroporto Internacional do Rio. A carga tinha celulares de última geração, equipamentos hospitalares, computadores e outros equipamentos de informática e suplementos alimentares. O documento de trânsito indicava que a carga era de produtos pessoais decorrentes de uma mudança de endereço de Miami para o Rio de Janeiro, o que não acarretaria a cobrança de devidos impostos e taxas. Os produtos apreendidos estão avaliados em mais de 5 milhões de reais e a Polícia Federal instaurou um inquérito para identificar os envolvidos tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. O presidente em exercício, Rodrigo Maia, participou da abertura do sétimo Seminário Internacional de Direito Administrativo e Administração Pública. Veja como foi. Segurança Pública a partir do sistema prisional. Este foi o tema do sétimo Seminário Internacional de Direito Administrativo e Administração Pública realizado em Brasília. Na mesa de debates, o presidente da República em exercício, Rodrigo Maia, afirmou que o Brasil vive a falência do sistema penitenciário. Rodrigo Maia disse que o tema aflige tanto autoridades públicas quanto a população. O presidente em exercício elogiou o fato de o governo federal assumir pela primeira vez responsabilidade no tema. Assumir essa responsabilidade não é fácil, porque é um problema muito complexo. Então, acho que discutir o tema da segurança pública é discutir um tema que aflige o dia a dia de todos nós brasileiros. Esse debate do tema da segurança é um debate prioritário. Nós precisamos discutir esse novo modelo, onde o governo federal, pela primeira vez, assume a responsabilidade de falar nós temos responsabilidade sobre a segurança do Brasil. O presidente em exercício afirmou também que o Congresso Nacional pode colaborar na discussão de um novo marco regulatório da segurança pública. O Brasil precisa de uma refundação e eu não tenho dúvida nenhuma que o tema da segurança é uma das prioridades de todos nós. Esta edição termina por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a programação também está em nossa página na internet. Uma boa tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti